Música A geração e os jovens cumprimentam a amada igreja para a paz do Senhor, amém? Amém! Quem soa Deus, Jesus, glória a Deus! Maravilhoso é este meu pai, Senhor Deus! Aleluia! Obrigada, Pai, Senhor! Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Deus! Aleluia, Senhor Jesus! Aleluia! Glória, glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia Igreja, vai glorificando em mãos de Deus Aleluia, Pai Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus, abençoa Maravilhoso, aleluia Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Aleluia, Deus, aleluia Aleluia, Deus Aleluia, Deus Igreja, vai orando, porque o diabo está tentando se levantar Mas a gente não vai deixar, vamos glorificar Porque Deus é maior que o diabo, né? Aleluia, Deus Glória a Deus Abençoa, Senhor Jesus, querido amado Pai Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, maravilha Oh, maravilha Obrigada, Deus Obrigada, Jesus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Nosso amigo Santo Espírito Vem com cura em todo o seu poder Vem com cura em todo o seu poder Vem manifestar os seus sinais O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mas se ser bem-vindos Nós te desejamos outra vez Aqui Música Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Vem com cura em todo o seu poder Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelo seu sofrer Com seu olho venha nos ungir E com seu fogo venha nos batizar O que dizer, o que fazer quando ele vem Aqui, vai ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui, vai ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez O que dizer, o que fazer quando ele vem Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo Seu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Amar-te mais uma vez De novo De novo O teu povo Amar-te mais uma vez O que dizer, o que fazer quando ele vem Amar-te mais uma vez Aleluia 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 Aleluia, Mãe! Nós que se bem-vimos, nós te desejamos outra vez Aleluia, Mãe! O que fazer quando Ele vem? Aqui! Nós que se bem-vindo, nós te desejamos outra vez A Ti! Aleluia, Mãe! 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 Obrigado.